Fala aí, meus nobres amigos! Como estão? Tranquilos? Estamos de volta em Needs for Speed, Payback, mano! Para fazer as menções com a Jazz, finalmente! Vamos começar a ver o mundo ilegal com ela, não é mesmo? E se você é novo no canal ou não me conhece, esteja muito bem-vindo. Eu sou o Imprador CJ, espero que você se divirta muito com as séries aqui e com as lives, com os shorts, tudo que esse canal pode proporcionar e você goste bastante de tudo que dá aqui, tá bom? Mas eu peço pra você se inscrever no canal aqui, se você é novo. Deixar o seu gostei nobres antigos e nobres novos. Não esqueça de deixar o gostei aí pro YouTube, continuar recomendando nossos vídeos pra mais pessoas e mais pessoas chegarem aqui e a gente chegar em lugares mais altos ainda. Quer dizer, cada vez mais pessoas pra cá, gente. Então vambora, mano! Não esquece de ativar o sininho também, que é muito importante pra você ser notificado de tudo que acontece aqui, tá bom? Eita, toa o rádio. Tá bom, vamos esperar. Mas não foi o Tyler que derrotou, o Tyler derrotou um e o Mac derrotou outro, né? As an unidentified driver smashed private surveillance equipment Foi a gente isso aí, tá? Esse carro tá muito bonito, tá? Nossa, ele divulgou! Ele divulgou na internet! He's breaking the internet in half, haha. An unidentified driver? That still counts as online rep, right? That thrift video the curator is raving about. That was you, wasn't it? I don't know what you're talking about. I'd recognize that clutch kick anywhere. Good job! Beleza, beleza. Não foi aí, gente, tá bom. Ó, o nosso menor carro é 173. O bagulho é 170? Acho que dá, vambora. Qual que é o 173? É o nosso Audi. Caramba, tem um Dodge aqui. Não, não. Me recosto a colocar o Dodge Charger pra fugir. Mas eu não vou mentir que seria incrível, tá? Mas eu acho que combina muito mais um Audi que ter um bagulho de fuga, um bagulho blindado, assim, né? Combina muito mais. Vambora. Apesar que vai ser essa primeira corrida que a gente vai ganhar. Some Drift. Não, a gente tem 153 mil. Vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar. A gente consegue somar um 30 de Drift. Vamos lá. Quem é o diabo? Eu sou a sua corrida. Eu sou a sua corrida. É bom te conhecer, Maris. Agora que isso é de caminho. Vambora. Vamos ver como funciona isso aqui. Vai até o ponte de fuga. Você acha que você pode perder esses policiais por mim? Nossa, mas esse carro fez modificação urgentemente, tá? Eu tenho certeza que nós podemos arrumar isso para o carro. Nossa, mas vai vir muita política pra gente. Vambora, Jazz, vambora. A gente está aproveitando isso. Ai, vai. Conta, conta. Foi, concluiu. Pegamos o dinheiro da aposta, já. É por aqui que a gente vive mesmo? Eu vou só pegar aqui. Ah, era. Ok, ok, ok. Triplo, só continue driving. Menos um. Ele bateu na muretinha, cara. Vambora, vambora. Ai, tem uma mureta aqui. Como é que sai daqui? Ah, tá aqui a saída. Não, mais um lugar pra quebrar. Não, mais um lugar pra quebrar. Você está gostando disso? Não, não. Você está passando nos espinhos. Você quer ir? Não, não. Eu não tenho medo. Não, eu não quero atingir você. Esse carro perdeu uma tunagem urgentemente, velho. Nossa, mas esse carro está muito cruzão. Ele perdeu urgentemente uma tunagemzinha pra ajudar a gente. Meu amigo. Mano, o cara se auto-sabotou, a polícia. Eu não quero atingir vocês. Vocês me ajudaram pra escapar do negócio. Você fez você. Nossa, mas se for você, eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar triste, porque você me salvou. Me soltou meu pneu, todo meu pneu. Ele não dá pra pegar nitro, porque... Não tem bagulho de fazer... Esse carro não faz drift. Ele parece um carro pesadão, sabe? Que é pra... Pra... Pra fuga mesmo. Eu não sei o que ela vê em você. Você é um Junkie thrill. Eu não sei quem ela é. É verdade? Eu não pude pagar, isso é tudo que importa aqui. Nossa Senhora, mas aqui virou um passeio no parque, já, né? Jesus, o que eu quero? Pra 45, aumentaria 5 e 5. Ó, eles só não podem fazer eu parar o carro, né? Vai do meio. Nossa Senhora, essa a gente levou pro alto. Gente, essa aí se ferrou, essa aí a gente levou pro alto. Olha, voltamos pra um minuto de... Agora. Precisamos, mano. De boa, de boa. Eu acho que a polícia vai começar a ficar pra trás, né? Faltou um quilo, faltam 800 metros aí Ficou pra trás já Mas a gente precisa modificar esse carro sim, tá? Chegante, chegamos Escapou da polícia Achei de boa Achei de boa Não é tão difícil assim, não Agora esse bagulho de acumular o drift Eu não decidi acumular durante a jogada inteira Olha só os 300 Não, mas a gente pegou mais um dinheirinho, vai Só que agora a gente precisa modificar esse carro Porque não dá pra tentar fazer mais outras corridas Sem modificar ele Eu quero do meio Nossa senhora, esse veio tunado Esse veio tunado Próximo cliente, fazendo favor, mano Uber dos criminosos Eita, pô, tem mais lugar? Vai pelo destino? Eu acho que eu acabei de definir como funciona a Jessie Tinha um dos produtos criminosos Eu também não sei qual seu aniversário ter querido Ah, ele trabalhava pra casa Cara, quem quer ser o chefe? Eu acho que você vai morrer, tá? Meu Deus! Meu amigo, meu amigo, eu não pensei que ela fez pra prosseguir ela, mas era 20 polícias Sim, meu rosto rebelde Não acabou, né? Diz o cara que double-crossed a casa Isso é totalmente diferente Ah, não vai contar não, filha da mãe Eu conto pra você minha vida, mas você não pode contar porque a cara te traiu A cara traiu você, você traiu a casa, beleza, tá? Aí a gente vê o que é o cliente de verdade Aí a gente vê Cadê esse driftzinho? E esse driftzinho? Tá entregue, viu, moço? A correda deu 37 reais De nada, né? Missão cumprida Ai, gente Ah, essa pressa é mais curtinha, mas as missões são mais demoradas, né? Mas antes, mano, vamos passar num bagulho de autopeças Aqui, ó Tem interesse, tem interesse, puto Tá bom, corretora, brigadão Deixa eu teleportar pra cá, que é mais perto Reportar, teleportar Ah, rapaziada, não esquece de comentar Quais os carros que vocês querem Que a gente compre, modifique pra jogar com vocês Pra gente correr contra De correr nas corridas aí, que a gente vai poder fazer, né? Pro futuro Ah, e tem umas coisas especiais, tá? Nossa, é verdade, tem as coisas especiais Nossa, mas tem muita coisa pra mostrar pra vocês Mas tem uns carros abandonados que a gente vai pegar Eu acho que eu vou pegar um carro abandonado em live, tá? Provavelmente eu já mostrei, provavelmente, pra vocês Tenho certeza, né? Mas não vou dar spoiler, não Porque esse carro vai aparecer quando ele aparecer com o Tyler Mas Mas, 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 mas Você que acompanha as lives já sabe qual que é, né? Vamos pegar aqui um cabeçote Nível 7 aqui Bom Vou pegar um bloco da Shidori Posso pegar o bloco da Shidori Posso pegar o bloco da Shidori Exaustor Eu vou pegar o Exaustor nível 6 aqui, né? Exaustorzinho Com 200 Ó, o câmbiozinho novo da Shidori 305 Pegamos tudo do carro aqui? Pegamos tudo do carro? Falta um ECU Não tem um ECU? Nossa, não tem um ECU Pô, eu tenho 5 fichas Eu troco por 5 fichas Eu acho que não precisa Acho que não precisa Falta um ECUzinho Mas eu acho que vai ficar de boa Vamos teleportar pra cá, vai Acho que não precisa trocar o ECU A gente vai acabar pegando um nas corridas Nas Grip Cards Eu tenho que começar a enviar os Grip Cards Pra garagem agora Porque Quando a gente vai comprar os carros Agora que o nosso carro tá nível alto Eu posso começar a mandar eles pra garagem E começar Começar a acumular, né? Que eles vão ir trocando só nos carros A gente não precisa gastar dinheiro Você equipar depois Você ganha, meu doutor Quem que é o próximo cliente? Uber chegou Ramínez analisou suas habilidades como piloto Isso aqui é curadora Tá bom Ramínez analisou suas habilidades como piloto E por isso sua bem feitora misteriosa Concordou em dar outro trabalho pra você Busque o agente dela no centro da cidade E prepare-se pra ação Vambora Vamos procurar mais policiaizinhos 210? Cara, não sei quanto meu carro bate Acho que ele bate 210 Ainda mais que a gente modificou ele agora Opa, moça Tatuagem bonita Entra aí Onde você vai Com o endereço Pra gente anotar aqui Pra começar a corrida Vamos pegar Você tem o errado carro, miss Não, eu não, Jessica Miller E step on it Nós estamos na hora aqui Tá bom, tá bom Tá porra, tá porra Vambora, acelera Não take a direct route We gotta throw them off the set Porque a gente tem bastante nitro, né Eu não tenho que fazer drift em nada Mas eu gosto de fazer drift Pra sair dos lugares Acelera Tem 20 segundos pra ficar no checkpoint Ah, já bateu no 110 já O carro bate mais 110 Pra mãozinha É bom que as coisas aqui Alguma coisa controlou o tempo, né Mas praticamente Acelera, acelera, Jessica Vambora, Jessica Vambora, Jessica Vambora, Jessica Vambora, Jessica Parece que o meu pai dela Brigando com ela Obrigado, eu acho Que isso, moça O que é isso, moça Não importa aquela idiota Que isso, cara Ele disse que algo grande Estava vindo, o que você quer dizer? As races são apenas um lado do negócio A casa tem algo maior em mim Você precisa ver nós? Among many other things Estou falando sem nitro, cara Entrei um pouco no drift Pegando um pouco de nitro You're fast Posso te chamar o seguinte? Dez segundos Ah, eu batido Deve ter batido Dez segundos, dez segundos Acelera, Jessica Pisa fundo desse carrinho É muito pesado, velho Agora faz sentido Porque o Dodge Charger Tá lá com o pago de espuga Porque o Dodge John É puro metal, né O bicho é pesado O bicho é pesado Chegamos Era só correr Por que você queria que eu corresse? Então ali, polícia atrás da gente Põe a você, né Bate bem na cabeça, né Não é mesmo de fofa, velho Do nada Do nada mesmo de fofa Onde bateu 256 Tá bom, tá bom Eu quero um ECUzinho Vai, um ECUzinho pro papai Um ECUzinho Um ECUzinho Deu mamãe e mandou eu escolher Este daqui Pegou um cabeçote nível 7 E é pior Eu vou enviar pra garagem, vai Que eu tenho dinheiro já de sobra Vou começar a enviar pra garagem Pra depois que a gente pegar Os próximos carros A gente vai mudando eles Tá vendo a amiga Era isso? Nossa, que de boa A outra missão Enquanto o tempo, ó Ah, a gente consegue ver As missões ali Enquanto o tempo Ah, cadê? Onde que é? Lá em cima Tá de boa, viu Corretora Já tem outro trabalho Pra mim Eu ia dar TP, velho Wow, really? Cool Maybe you should pull out Sounds dangerous Nah, Beat's driving bank robbers around Tá de boa, vai Tem um ECUzinho Atenta 90 Mas se não começar a vir cartas boas pra mim Vai complicar um pouco a minha vida Né, querido? Foda que eu não consegui dar TP Porque daqui ia ter só reta Ó, vambora Vamos precisar afundar aqui Chega lá rapidinho Ó, um quilômetro Dá 900 metros agora Eu queria um posto Não tem posto pra esse lado de cá, não Bati Cadê os postos aqui de cima? Uma outra péssima garagem só Cara, talvez eu compre a garagem com a Jazz Mano, a Jazz tem 100 mil Trave que ter mais dinheiro, mano Se ela comprar a garagem com ela Vai ficar de boa Porque o Tyler é o mais pobrinho Coitado Tá indo o Tyler, velho O Tyler é o mais pobre Da rapaziada O Tyler é o mais pobre Que tem uns caras mais da hora É, sou empregadora misteriosa Tem outro trabalho para você Pega as gravações de vigilância Desplontadas no local Indicado no GPS E entregue para a gente dela Vambora Agora uma entrega de cargas Hum, querida Fica de olho, fica de olho Relaxa Mercadorias, mano Entregando a casa Só que ela é da casa Caísa um salto de 30 metros Cara, eu acho que a gente vai fazer Algum salto de 30 metros Vai, vamos tentar pelo menos Alcanço todos os objetivos Antes do tempo acabar Bora Calma, eu tenho que marcar, né Pronto, marquei Marquei para o primeiro lugar Para cá, vambora 40 segundos Eu tenho que fazer uma rota Nossa Vamos na fé Vamos na fé de Deus Vamos na fé de Deus Qual que é o primeiro Que a gente vai pegar Já tá aqui já O primeiro Pegou, não sei Pegou, pegou, pegou Tem que parar no lugar Tá aqui só Dá pra mim, dá pra mim Obrigadão, tá Tá, vamos pegar esse aqui Tá, então o tempo só conta É quando eu saio dentro da área Começo a acelerar o carro Vamos ver o que é honesto Ah, então eu posso pausa Agora o que quiser Galina Galina Parei, 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 parei Mas como é que eu vou saber As histórias Porque eu tenho que parar Tá ligado, não dá pra saber As histórias Cara, o mais esperto Você ganha esse aqui Depois a gente desce pra cá Vambora, acelera Lembrando que é uma dificuldade Mais difícil, tá Então Se a gente perder É muito por isso É só o Tyler Ai, desculpa Tô falando As coisas Mas aí, todo mundo já sabia, né Nossa, não passa Ai A gente tem que ficar E ferrou a gente Foi que os carros É o maior comum, né E eu deixei de BMW Nossa, eu tenho 30 segundos Pra chegar aqui Caiu no fim do salto, tá Não teve lugar Pra fazer salto, ué Eu não tenho lugar Pra fazer salto Cadê o lugar Pra fazer salto Tem 15 segundos Eu tô zoando aqui, véi Galera, acelera, acelera Muito Cheguei, cheguei Passa a parada Você que vai contar Pra falar com a fuga Isso parece que eu conto pra fuga Porque eu acho que vai ter uma fuga Agora, não vai ter? Não vai não Mas não tinha lugar pra saltar Como é que eu vou saltar 30 meses e não tinha lugar pra saltar Aí, você me trollou, né Jogo Beleza Não, vou aceitar Vou aceitar essa trollagem Vou aceitar essa trollagem Calado Eu quero a do meio, vai Pegar um do turbo, cara Não, eu quero um ECU Vou trocar, vai Vou trocar por ficha dessa vez Não, vai ter corrido assim Não, vai não Não, oi É, como é que eu perdi a costa Encontrar agora? Tá bom Ah, Jessica Eu vi nas veras Ah, ligeira Isso aí é rápida Oh, tô sabendo do Mac também E aí, o lugar E aí, o lugar Quase 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 eu vou tentar entrar no 180 Tô ficando preocupado que a gente tá ganhando as corridas E se morando, atirando no império dela Ah, Navarro, Navarro Você vai se ferrar no nossa mão ainda, tá? É que não É nessa rua aqui, velho Tá vendo o certo Mas GPS trola demais, cara Vamos pegar o último na coisinha Última gravação, por favor A gente vai entregar a gravação Ué, mas não é senão um capo no da casa? Tá bom, Ramírez Ué, mas você não é a gente da casa, Ramírez Ué, Ramírez E aí, Ramírez E aí, Ramírez Tem alguma coisa pra me contar, meu querido? Acho que agora vai ser uma perseguição Cadê? Onde que é? Aqui Miller Vamos pronto Como é que você quer coisar o BK Você não conta nada de você? Acabei de confiar em você não, tá querido Mano, esse cara folgado, mano, na moral Ou folgada, eu não sei A gente tá curadora, né? Bom, tá bom, né? Vou aceitar por enquanto Essa marditinha mandar em mim Nossa senhora, mano Essa entradinha Eu não li de novo Ai, cara, eu esqueço de ler sempre Ela matou alguém, tá? Não, meu Deus, vou ser de novo Não, meu Deus, na moral O que você tá fazendo da sua vida? Pode contar mais dela pra mim? A gente já virou praticamente amigo, né? Tô te salvando o tempo todo Meu amigo, mano Olha o que azar Bate num poste, velho Cara, não é possível que eu falhar A missão faz um poste Na árvore Nossa, lá se vê a polícia É a polícia ou é a casa? Ah, mano, é a... Ah, velho Olha esse carro, mano É a casa Ah, a gente vai falhar isso aqui, tá? A gente vai falhar isso aqui Eu já aceitei que a gente vai falhar Ai, mano, os caras estão se batendo ali, tá? Novembro vai te preparar no ar Ela tem seu plano de transporte e planejamento Miller, Ramira é o planejamento Não se desprez Obrigado, tá, gente? Onde você está indo? Não tem ideia Eu vou ter um planejamento de novo Vamos saber o que aconteceria Se eu tivesse um Dorjão primeiro aqui agora Um já foi Meu camarada, dá pra você parar A gente tá na minha frente Eu vou te rodar, tá? Eu vou te rodar, eu vou te rodar Já falei, eu avisei O que eu te aviso não foi Ai, carai Que difícil Você sai desse lugar Por que você rodou o carro? Eu tô rodando pro outro lado Não, eu tava jogando pro esquerdo O carro pra direita Vai entender Vai entender Entregamos o cara? Vai ter polícia Encaparando comigo? Como é que vai funcionar Essa fuga aqui? Como o carro vira? Aparece um carro de arrancada Que não tem curva? Que isso, mano Uma BMW que não tem curva? Mano, tem polícia Tem cada atrás de mim Mano, tem todo mundo atrás de mim Como falaram que ainda controlo as polícias Eu falo a verdade, tá? Meu Deus do céu, quanta gente Cuidado aí, rapaziada Cuidado aí Ah, agora beleza Vai ter comboio agora Pra me fechar também Na pista Os povos não gostam muito de mim, né? Eles são meio mal amados Eu nem sentar na parte dessa noite, não? Em vez de ficar atrás de mim Nossa senhora Tinha uma implantada aqui É pra trás Aqui, pra baixo Quase correu o caminho Ah, isso não quebra Isso não quebra Nossa, aqui virou, mano Aqui acabou pra gente Ah, mano, aqui acabou Aqui já era Aqui já era Vamos jogar pro contê E não fala da mãe Nossa, 15 segundos Chegar no pão Não tinha o pão de ali Então eu recupero a 5, né? Para de me fechar Eu joguei um plauto já Vai continuar fechando Nossa, aqui já era Aqui acabou 20 segundos Nossa, aqui é só a reta agora Não me roda não Não me roda não Filha da mãe Ah, mano O cara conseguiu me rodar Como, cara? O cara batendo A minha frente me rodou Vai entender isso Nossa, mano Quanta gente Nossa senhora Eu joguei um pro alto Joguei um pro alto Vai do meio Irmão, olha o quanto a gente Atrás de mim Esse cara é muito pesado Ele demora demais Pra pegar a velocidade O pior é que esse cara aqui É só os carros de arrancada Cara, não sei como a gente Conseguiu passar isso aqui Não sei como a gente Conseguiu passar Vai ganhando mais um dinheirinho Vai ganhando mais dinheirinho Dá pra comprar Ah Eu quero um ECU Um ECU, um ECU, um ECU As all store Cara, eu ia perder tempo no ar Velocidade máxima Vai perder teste de freio Hum, cara Eu ia perder 2 de velocidade máxima Eu vou equipar Vai, vai ter coisas melhores Equipei Tá Missão final, hein Missão final, rapaziada Deixa eu ver Deixa eu ver Aonde que é Não acabou a missão, não? Você ganhou um remessa padrão Por que ganhei de remessa padrão? Cops, ainda não tem você Em handcuffs Tá aqui embaixo Eu estou impressionado Como é que você me diz Em pessoa Sim É hora Você vai conhecer a corretora? Graças Adios Vou teleportar pra cá Fica pertinho dela Mano, os moldes estão um pouquinho demorados Eu não sei o motivo Desse molde não ter demorado assim Ah, agora é você que começa a ficar rápido do nada, né? Na moral, esse carro é estranho, cara Do nada ele vai ficar devagar Na hora ele fica rápido Cheguei, cheguei, cheguei Sua benfeitora misteriosa Finalmente concordou com o encontro em pessoa Oferecendo uma missão que vai revelar mais esquemas da casa Let's go Let's go, let's go, let's go Olá, meu bem de Porsche? Que isso? Como assim sair viva? Como assim sair viva? Ó, vou morrer pra cá O jogo pronto, você quer me enjogar Esse bagulho é, tem que virar aqui Bom, não dá pra acreditar em você Se você não contar nada de você, né? É questão de lógica Eu, imprudente? Tudo bem, imprudente na minha vida Cheguei, é moço Tire finas e termine antes do tempo Tá bom, vamos tentar tirar a fina Navarro? Ela não conhece a gente Ela sabe que a gente tá com o Tyler Verdade Ai, de poder tanto sequestrá-la agora Calma, vamos fazer a rota aqui, véi Eu acho que esse aqui tá mais reto Esse aqui Mas depois descer aqui vai ser ruim, né, mano? Mas sair daqui pra vir aqui vai ser pior ainda Tá, acho que eu vou fazer essa rota aqui Pegar esse aqui, descer aqui e subir, ó Só dirija? Tá bom, querida Com emoção essa noção LaLiga.merc, pé na taba, guarda belo Não são os lugares que a gente derrotou? Ou tô viajando Chegamos, chegamos Chegamos primeiro Sabe o que significa? Eu não sei nada o que significa Vamos embora A gente pegou um ponto morto Ai, ai, olha aí A zoada aí, véi Ai, me ferrou, mano Ai, me ferrou Eita, pô, a polícia? É, o suborninho Pegou o suborno? Tá, vamos pra cá Nossa, nossa Vambora, vai Eu acho que ele vai dar mais isso aqui Acho que eu fiz um Uma mau escolha de lugares Eu acho que esse aqui Tem que ser o último Vai pegar a equipe dele Sendo que eu sou da equipe? Eu vou contar, tá? Ó, tem um aqui, ó Vamos pegar esse aqui primeiro Cheguei, cheguei, cheguei Isso better be all of it Será que essas são as próximas ligas Que eu tenho que pegar? One stop left We'll hit it Será? Faz sentido, né? As próximas Navarro Where are we at, Morgan? You focus on the casinos I'll handle the streets I'll focus Ah, mano A moral Essa conversa, cara Acaba Ah, a moral Eu queria saber quem que era Ah, cara Ai, é mais Eu tirei fina Nossa, eu esqueci das finas Tirei uma fina Acabei esquecendo delas Tá bom Eu quero Hum, eu quero essa aqui do cantinho Conhecer um Esse luzinho Eu peguei um câmbio Cara, não quero câmbio Eu vou trocar por ficha Ah, agora tem que levar a Lina, né? Bora, Lina, Linazinha Você já descobriu? Você já descobriu? Sai do meio Obrigado, tá? Obrigado Mano, ela vai estar com o cassino? Ué, mas o cassino Onde é o ca... Ué Ué Você vai trair a gente? Nice driving See you again Oh, yes, you will Tchau, Lina A chefe Missão cumprida Ué Agora eu tô muito confuso Viu, rapaziada Pegou uma Mercedes Mas, ué Como é que ela chegou Ela chegou no cassino ali Será que o cara do cassino É... Traiu a gente? Olha o BMW aí É uma BMW É uma Mercedes que a gente tem É esse Tá bom, tá bom Pegou mais um carro aqui Ah, esse carro aqui Eu quero... Ah, eu já sei que é esse Eu quero pro Mac esse carro Eu não sei o que é Mas os policiais estão lá E ela mencionou Uma coisa chamada Skyhammer E a garagem aqui Eu vou comprar essa garagem Eu vou comprar essa garagem Não importa Ela não pode nos impedir Como ela se descobriu De qualquer forma Ela levou para a cidade Quando ela bribou todas as suas lackeys Você sabe As meninas estão Você o que agora? Só mantém os olhos abertos, ok? Nós vamos falar depois Beleza, a gente fala depois A gente fala depois A gente fala depois Irmão, não para de tocar meu telefone Eu não vou lá não Ele que se vire, tá? Oxe Não sei quem é Conseguiu dar TP agora? Consigo, vambora Eu queria comprar essa garagem Que fica mais fácil Dar a TP lá pra cima também É nem que pode desbloquear mais carros Que a gente vai começar a pegar os carros Ué Não é que eu queria vir, não É assim, é assim Porque além de começar a pegar os carros Que ela é... Restaurar eles, né Os carros abandonados A gente vai precisar de garagem E vamos aproveitar a cadeia Que tem bastante dinheiro E comprar as garagens com ela Chegante Apesar que a outra rapazada Vai ter dinheiro também Porque eu vou dar uma jogadinha Com eles depois Em live, né E aí, comprar uma garagem Você vê o que ele liberou aqui Queria dizer que ele liberou uma coisinha De personalização O que tá faltando? Vou contar o carro abandonado Disponível Por que não quer você mexer no vidro desse carro? O que que falta aqui atrás? A gente pega o liberócio de traseira A área de drift que a gente vai fazer também E a gente vai fazer 30 e 14 Aquele carro do Tyler vai bater 30 e 14 já 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 ele bate Mas minha rapaziadinha, mano Esse foi o episódio de hoje Muito obrigado Por tudo que você acha Ficou até o final desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixar seu gostei Se não deixou ainda Se inscrever no canal Se não tá inscrito Ativar o sininho Pra receber notificações De vídeos novos Séries novas Lives Tudo que sai no canal Você ser notificado, tá bom? Não perder nada dele E é de graça, mano Tudo que você descontou daqui É de graça Então faz a boa pra gente aí Se inscreve aí Se não é inscrito ainda Dá uma olhadinha Nos outros vídeos Que vão aparecer Aqui do ladinho Aqui, desse lado de cá Eu acho que vai aparecer Esse lado de cá Ou do lado de cá Não sei Mas deixa aí o like aí, mano Pega uma printzinha aí Faz um wallpaper De sua tela Nesse computador aí Comenta o que você achou Caso você não queira assistir Esse vídeo que tá aí, mano Você pode descer aqui embaixo Onde tá escrito Imperador CJ Onde tá a minha fotinha Desce aí Clica aí que o YouTube Vai jogar você Pra página inicial Você vai conseguir ver Os vídeos que tem rolando lá As séries estão rolando Junto com essa aqui Que não tá rolando As séries de Ford Speed Que eu tava sendo em conjunto Com essa aqui São cinco séries a mais Além dessa aqui no canal, tá? E, mano Talvez você goste dela também, tá, gente? Olha a Jessica de ladinho Mas, rapaziada O Imperador ficando por aqui Muito obrigado Que ficou até o final desse vídeo Venha assistir as lives Venha assistir os shorts também Se você não gosta Não assiste eles, tá? O Imperador ficando por aqui Valeu, falou e tchau Fui! Tchau 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 Tchau